mas fala aí galera beleza tô de volta aqui com mais um vídeo no canal traindo para vocês é piões de novo e você se pergunta por que nem está de volta aqui com o coco do reino game meu né as homenagens aí porque tá com preguiça de eu vou ser sincero que você tá eu tava com preguiça mesmo de colocar outro nome do jogo é só eu sou fila da puta mensagem pode ser pode ser isso mesmo somente esquecer isso né vamos jogar as homenagens né porque é foda pra caralho eu gosto pra caralho também tamo né vamos jogar essa daqui marcos augusto reine gamer afinal tem descrição com a conta de inscrição que se fala que chupa meu ovo é o melhor youtube do do brasil do mundo você eu sou inscrito de duplo dos mil inscritos tá certo beleza vamos nessa galera já comecei já começando a viadagem já começando maribonda em biscoito maria você não tá entendendo isso vamos creme craque vou mostrar nossa biscoito maria que a humilhar e pera aí creme craque aqui manda eita porra essa aqui tá veio vai lá minha nossa senhora meu irmão tá violento em vai agora olha tchau já era caralho mesmo que que cagada tio ah você tá ligado não começou nenhum vídeo já já completei pra mim não tem desafio tá ligado eu sou violento sou creme creme craque é quase ela gaguejando aqui agora reine mais uma e água a hora que começa a fazer a fase olhe para baixo para poder ver o que eu escrevi eu tenho uma certa leve impressão que eu já joguei essa não sei porquê mas eu acho que eu joguei já gostou na memória que eu gravei essa porra do iago aí né a gente vai jogar esse daqui quando eu tenho aqui agora está muito interessante velho porra reine game quiz cara eu acho que eu não gravei essa não porra essa aqui eu tenho que ver velho reine espero que você joga esse mapa sou muito seu fã muito obrigado frente e eu vou jogar agora seu mapa assim né finalmente chegou esse dia né você tá emocionado não tá não você tá você já esqueceu que fez essa porra desse mapa eu acho que você vai apagar depois disso beleza vamos ver quiz quiz reine game o maior youtube que eu já conheci tá certo já começou a chupação de ouro reine esse é o meu primeiro mapa espero que gosta ok já tô gostando ah você se cara é foda pra caralho porra é o nome do primeiro vídeo do canal do reine game eita vamos ver as aventuras de leon no acre jivell up porra agora eu fiquei na agora eu fiquei na dúvida velho porra qual será o primeiro vídeo do meu canal até eu não sei velho por corre bom é aquele que eu falo oi cachorro lobo tudo bem mas eu não sei onde tem esse cachorro lobo só pra você ter idéia eu acho que é onde vai ver o up né eu vou tentar no jivell up porque não eu não quero não não é isso aqui é impossível ser as aventuras de leon no acre eita não vamos aqui no jivell up no jivell up não não o destino quer que eu vá nas aventuras de leon no acre eu não sei porquê não 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 jivell up jivell up e eu sou jivell up eita aconteceu algum meteoro de jesus ali viu mas sei lá né é coisa da vida agora eu enterrei aqui né é eu me enterrei aqui me fudiu tudo bem vamos de novo né vamos de novo vamos de novo eita meu bom é porra tá difícil né entrar no jivell up tá difícil beleza agora vai agora eu sinto que vai ó ó ó devagarzinho ó entrou entrou aí peraí como assim velho o jivell up não já não peraí como assim esse negócio velho não é o primeiro vídeo essa porra velho produção não é não velho ah é a do cachorro-lobo é assim ah é mesmo mas como eu me lembrei é a minésia é a minésia muito bem né agora eu entendi que é que é a metadinha no acre mano aí ó tio aaaah aí eita porra eita tio deus eita força isso vamos lá qual foi o primeiro jogo que o canal renegamer fez nossa senhora eu acho que eu nem me lembro tio vamos ver vamos medalha eita peraí e buguei agora aaaah medalha de honra o postal 2 cara é né pelo que eu já anotei aqui eu acho que deve ser o postal 2 porque eu não consigo nem entrar aqui né porque é o postal 2 foi o primeiro gameplay que eu fiz mesmo ué eita não gostei desse sozinho não peraí não não porra não porra não pausa aí pausa aí velho pausa porra flint que deus e não porra você não sabe que o primeiro a primeira gameplay velho foi 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 postal velho que até hoje faz um ano e meio eu tô gravando essa porra ainda velho porra flint aí você porra flint não flint cara olha postal mano primeiro gameplay do postal velho porra foi gta tá ligado gta não fazia vozinha fina lá tá ligado eu mexia lá nos computa pra afinar minha voz tá ligado porra mano postal velho porra tudo bem tudo bem eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou perdoar vou perdoar eita tio meu deus não é postal 2 não mesmo que seja postal né mas não é postal 2 não aqui no mundo do flint é aqui aí agora como é que como é que eu vou como é que eu vou entrar aqui nessa porra velho ah agora faz sentido é por isso que eu não tava conseguindo entrar era com esse carinha aqui vamo nessa o canal reine game fez uma série de jogos melhores momentos de qual jogo? GTA Sanandos ou God of War? humm olha que interessante porra mano o flint é o cara que eu acho que mais entende do meu canal tô até emocionado aqui porra agora me deu uma nostalgia cara porque eu acho que foi o melhor momento os melhores momentos que eu fiz foi o de GTA Sanandos eu ainda afinava acelerava lá o joguinho aí minha voz ficava fina tá ligado? como eu falei nesse instante porra velho se não for se não for GTA Sanandos eu não falo mais que eu não mereço respeito ai esse sim tio qual o nome do primeiro jogo de terror que o canal reine game fez? ah essa aqui tá na cara foi pesadelo velho cara eu me lembro até hoje de pesadelo velho eu fazia essas porra desses vídeos cara no computador da positivo cara no notebook tá ligado? era tudo travando essa coisa mas pelo jeito eu era mais engraçado naquele tempo né? todo mundo dizia que eu era engraçado naquele tempo né? hoje eu sou um bosta mas é verdade isso mesmo é verdade beleza é pesadelo se não for pesadelo ai é até agora só errou um então eu tô orgulhoso do flint ele é um fã que é verdadeiro é verdadeiro e nem se você estiver jogando esse mapa quero que você saiba que eu sou o maior fã escrevi assim porque não tem um jeito de colocar acento ok eu também sou analfabeto sou analfabeto e fiz este pequeno quiz para você se lembrar do começo do seu canal muito obrigado flint me deu uma nostalgia aqui agora do meu canal velho como eu disse no começo do mapa esse é o meu primeiro mapa por isso está pequeno mas aprenderei a fazer mapas maiores e longas histórias para que você goste e nunca pare de fazer a série Happy Wheels porra velho frente em frente eu tô orgulhoso de você velho você agora você é foda você é foda mano e lembre-se de uma coisa todos os canais grandes do youtube cresceram como você e um dia você será um grande então um dia você será um dos grandes canais do youtube então nunca desista pois nós inscritos adoramos seus vídeos caralho velho o flint eu acho que é um mano não sei nem o que dizer velho já passei uma zoeirinha aqui no Happy Wheels e fiquei emocionado velho velho olha que emoção diante de tantos vídeos idiotas que eu faço no canal né tem pessoas que gostam dessa bosta né então eu fico muito feliz com isso olha e olha para dar uma de filósofo mesmo isso aqui não vale só para mim tá ligado essa parada que o frente falou dos canais grandes essa parada de tudo não vai ficar muito gay mas vou falar como ele disse aí nunca desista do seu canal também né só não é só canal que tem 10k 20k cada de 100k 50k nunca desista cara tenta e tenta e tenta cara é seu sonho vai atrás dele porra fiquei falei bonito mas falei nossa que gay mas eu queria falar queria falar sim bom flint muito obrigado cara eu acho que foi um dos melhores até agora velho não teve ação não teve nada só foi uma pequena coisa que me marcou agora acho que foi um dos melhores Happy Wheels em homenagem que eu vi até agora beleza então muito obrigado flint espero que você esteja assistindo isso aqui né sei lá você já pode ter desescrevido do meu canal sei lá você pode ser né e para fechar com chave de ouro paulo de xx né impossível bom pelas duas estranhas que eu tô vendo aqui né deve ser mesmo impossível mano é mano se esse cara é só vai nessa reine essa é pra ustedes eita o mano é espanhol tá de brincadeira tio nunca desafio nunca desafio o rei do Happy Wheels aqui maluco você nunca desafio ó ó vamos ver pra onde agora tio agora não sei porque é impossível não tem a porra de um fim viado tem que ir pra onde tio ô tio ô tio eita mano eita tá me dando vou tentar mais uma vez né mas eu tenho uma leve impressão que é impossível impossível mesmo essa porra aqui opa matrix maluca aqui ó é gordos são lentes velhos são rápidos eita meu deus quebra a cabeça não quebra a cabeça não filha de uma puta opa eita 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 hahaha tio meu deus se partiu meu deus olha desisto foda-se eu vou vamos fingir que essa aqui não existiu e para finalizar com chave de ouro né eu não vou nem essa daqui do zero estrela eu não vou nem vocês zero estrela eu vou até gaguejei e borrei aqui tudo ó vamos aqui nessa daqui dessa aqui ó correi nisso aqui ó ctp equilibrunda vamos ver se essa aqui é f... demônio corre oi ei não entendi tem alguma coisa atrás de mim é tio eita e eu o de um enxesta aqui mano mano a porra da flecha pegou em mim velho como é que pode um negócio flecha não machado aqui vai devagarzinho vai devagarzinho tio são silvestres velho eita porra oi não eu vou não você tá brigando com eu morri no finalzinho dessa porra ai velho não acredito oi criança opa desculpa fazer o que a vida é assim desses altos e baixos opa eita porra esqueci disso daqui isso aqui é matrix tá ligado vamos nessa agora finalmente né é isso aí pode crê mano muito obrigado eu nem sei se essa porra é pra mim né mas tem renito eu vou fingir que é pra mim então muito obrigado bunda é bunda é eu falei bunda porque sei lá ia ficar engraçado mas não ficou engraçado não vamos então é isso né galera isso é esse vídeo por aqui e como sempre né deixa o seu like aí vamos bater a meta 150 likes bora reninho vamos bater na nossa 150 likes bora bora então vamos lá campeonato de 150 likes é isso aí pode crer legal então deixa o seu like compartilha se puder para os seus amigos o vídeo e o canal ok vai ajudar pra caramba a divulgação do canal e o crescimento dele ok se você quer ficar ligando em tudo que acontece no canal tá aí na descrição as redes sociais do canal quer ficar mais ligado ainda tá aí na descrição também a extensão do canal beleza o que é extensão aí você baixa essa extensão pro navegador tá ligado aí você vai receber todas todos os vídeos que aparecem aqui no canal você vai receber no seu navegador como notificação ok então você vai ficar ligado pra caramba no canal então se você curte o canal mesmo baixa aí que isso vai ajudar pra caramba ok e se você não é inscrito do canal se inscreva aí muito obrigado a você que assistiu se vejo na próxima valeu e fui tchau 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 tchau